Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe demais e a toda a sua família também. Hoje em todos os nossos templos realizamos a reunião da aliança com o corredor dos solteiros. A primeira reunião acontece às sete da manhã, depois às nove, quinze e dezenove e trenta. Domingo, Santa Ceia do Senhor e eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às nove. Abrindo o jejum da manutenção dos projetos conquistas, celebrando a Santa Ceia do Senhor e consagrando a todos os dizimistas. Quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com ele. Se até hoje você não fez uma aliança com o Senhor, faça depressa, porque Jesus está voltando. Se aproxime dele e ele vai se aproximar de você. Bom, e mais uma vez eu tenho Salmo 75 para você, 677. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do Deserto ou do Sul que vem a exaltação ou a promoção. Como diz na amplificada. Deus é o juiz ou é Deus quem julga, humilha um e exalta o outro. Abate um ou levanta o outro. Deus é Deus. Também em Ezequiel, nós encontramos a passagem que Deus fala que a árvore grande, ele vai abater. E a árvore pequena, ele vai fazer crescer. E você, eu creio que é essa árvore pequena que Deus decidiu fazer crescer. Você é aquele que Deus decidiu levantar. E ele quer que você se lembre até o fim. que toda honra, toda promoção, toda exaltação não veio do Oriente, não veio da mão do fulano, do xicrano, do beltrano, dos seus conhecimentos, a sua capacidade. Não veio de lá nem de cá. Veio de Deus. A promoção vem de Deus. E olha aqui. Apocalipse 3 8 Conheço suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ó Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém ninguém pode fechar. sei que você tem pouca força mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome aleluia o senhor está dizendo que ele colocou ele conhece as suas obras e ele colocou diante de você uma porta aberta que ninguém nem anjos nem demônios nem homens nem poder nem autoridade nem o inferno inteiro tem o poder de fechar. mesmo você tendo pouca força talvez em alguns momentos você viveu situações difíceis não sei talvez na saúde talvez financeira talvez talvez tantas coisas mas você decidiu não negar o nome do senhor não desistiu como tanta gente desiste para por qualquer coisa para por qualquer coisa simplesmente para por qualquer coisa tem gente que infelizmente ele quer uma vida diferente só que ele não constrói essa vida que ele diz querer porque a semente que ele planta não é de perseverança de resiliência é sempre de murmuração reclamação faz corpo mole como também dizem Ezequiel como você tem pouca força de vontade quantas pessoas que tem muito pouca força de vontade por qualquer coisa estão parando já alimentando auto-piedade e reclamam e murmuram e arrumam desculpas para suas desistências mas outras não outras se recusam a desistir e querem mudar querem melhorar querem agradar a Deus fizeram do cristianismo um estilo de vida não ficam se enganando tentando parecer um cristão elas são cristãs de verdade o cristianismo é um estilo de vida elas tem esse estilo de vida tudo começa em Cristo termina em Cristo é para Cristo com Cristo Cristo é o centro de tudo tudo envolve Cristo agrado o Senhor amém estou dentro não agrado estou fora prioriza Cristo se alguma coisa se coloca entre ela e a sua fé aquela coisa já perdeu seja uma pessoa seja quem for ninguém ocupa o lugar de Deus na vida dela o tempo a prioridade dela é para Deus para a obra de Deus e tudo que ela faz é para enaltecer a Deus essa pessoa fez do cristianismo um estilo de vida ela não faz força para produzir justiça porque ela é justa ela é uma árvore boa que produz bons frutos ela não vive uma hipocrisia um fingimento ela vive uma fé sincera honesta verdadeira ela tem erros mas ela não recebe a palavra em forma de condenação mas sim de convicção então ela não aceita que o diabo acupe condene acuse porque ela sabe que ela é a justiça de Deus ela sabe que ela foi justificada em Cristo sendo assim ela tem paz ela tem alegria ela sabe que ela tem graça para fazer o que Deus mandou ela fazer por que que ela tem graça o que que é graça graça é o favor de Deus se Deus colocou algo na vida dela se Deus permitiu algo ela não lamenta porque ela sabe que veio de Deus e por que que ela sabe porque ela sabe que Deus não vai dar nada além do que ela possa suportar então se ela está passando por aquilo ela tem graça para passar ela sabe que ela foi ungida para passar que ela vai ter estrutura para passar então ela não vai fazer corpo mole porque ela sabe que ela confia ela sabe que tem um Deus então ela confia nesse Deus e ela sabe que se ela está passando por algo Deus a ungiu para passar Deus deu graça a ela para passar vai favorecê-la e Deus faz isso porque ele é de fidelidade eterna ele é fiel e ele diz que ele estaria com seus até a consumação dos séculos então ele não vai nos deixar ele não vai a pessoa não desiste porque ela sabe Deus não vai me dar nada além do que eu possa suportar se eu estou passando por isso eu tenho graça para passar eu tenho condições de passar Deus é fiel é de fidelidade eterna ele não vai falar comigo ele prometeu me livrar me guardar não me dar nada além do que eu possa suportar então eu vou continuar confiando nele ainda que eu não esteja vendo nada eu vou ser um prisioneiro da esperança vou me agarrar a esperança e não vou desistir essas pessoas sempre alcançam elas sempre vencem sempre porque elas entendem que a perseverança tem que ter ação completa então elas vão até o fim nas coisas até o fim elas não param porque um problema aconteceu ou porque elas pegaram uma gripinha ou porque hoje está chovendo hoje está frio hoje está calor todo dia é dia de buscar a Deus elas querem Deus e essas pessoas sabem esses fiéis o justo que produz justiça que se ele não tiver tempo com Deus investir tempo em Deus estar com Deus ele não vai conhecer mais a Deus e como a pessoa tem uma sede imensa de conhecer a Deus ela luta ela luta ela levanta mais cedo para ter um tempo de oração com Deus ela se arruma ouvindo as mensagens quantas pessoas que falam isso para mim falam bispa eu todo dia eu me arrumo eu faço meu café da manhã ouvindo suas pregações eu estou me arrumando escovando o dente passando arrumando barbeando ou maquiando eu estou ouvindo a sua mensagem eu durmo com meu celular ligado ouvindo você as pessoas falam isso para mim direto todo dia eu durmo com você eu durmo com você eu durmo com você porque eu eu ligo meu celular e vou ouvindo a sua mensagem até desaparecer mas eu não sei mais dormir sem ouvir você no celular todo dia às vezes quantas pessoas do outro dia uma senhora disse para mim que ouviu uma das minhas mensagens cerca de dez vezes ela voltou num ponto que ela não estava entendendo e ela falou eu vou até o entender porque eu quero vencer aleluia esse tipo de gente sempre vai andar nas alturas sempre ela ouviu e voltou naquele ponto voltou voltou até entender ela falou eu quero um relacionamento com Deus eu quero vencer é esse tipo de gente aqui eu conheço as suas obras Deus conhece as obras dessas pessoas que estão investindo na sua fé no seu relacionamento elas não querem apenas ir na igreja e ter um título de cristão elas querem um relacionamento com Deus elas querem conhecer a Deus mas de forma revelada e é por isso que essas pessoas são exaltadas promovidas e é isso que Deus está falando com você quem persevera vence então chegou a hora de Deus te promover Deus conhece as suas obras e ele está abrindo uma porta para você muito grande que ninguém vai poder fechar porque ele viu as suas obras muitas vezes mesmo você tendo pouca força pouca força financeira pouca força em tantas situações você decidiu no seu coração perseverar em Deus Deus está abrindo uma porta ampla e eficaz para você adversários tem mas ninguém vai poder fechar essa porta é uma porta especial uma porta de promoção de exaltação que vai trazer muita honra para você honra credibilidade poder força prosperidade é uma porta que vai trazer para você muita coisa boa muita coisa coisas que você nem pensou nem imaginou nem pediu mas como Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além 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 porque essa porta é além do que você imaginou pensou é além Deus é poderoso ele é poderoso poderoso ele é o todo poderoso ele é o todo poderoso ele é o poderoso e quando ele decide o todo poderoso exaltar uma pessoa não tem para ninguém ninguém pode impedir ele é poderoso para fazer para fazer fazer infinitamente infinitamente isso significa não tem fim mas além 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 do que você pediu ou pensou e é isso que ele está fazendo na sua vida essa porta é infinitamente mais é além do que você pensou imaginou talvez orou muitas vezes pediu a Deus eu creio que quando se fala de uma porta significa muita coisa na vida da gente muita coisa e pode significar também que é o que eu creio muito um novo tempo na sua vida uma porta de grande honra de uma promoção então um tempo em que você será promovido será colocado como José ele saiu foi tirado do calabouço e colocado para liderar um país e dali ele não saiu mais ele foi governador do Egito até a sua morte ele foi o homem mais poderoso abaixo do faraó no Egito e conhecido no mundo até a sua morte até o fim dos seus dias ele foi um homem altamente respeitado de credibilidade honrado reverenciado então eu creio que Deus está te levando para um outro nível para um nível bem acima do que você imaginou você é aquela árvore baixa que Ezequiel fala que Deus vai erguer você é aquele de pouca força é aquela de pouca força mas que guardou a palavra e agora Deus vai promover Deus está abrindo uma porta para você muito grande que ninguém na face da terra nem embaixo dela nem acima vai poder fechar isso não é forte isso é forte demais isso é muito forte você tem que estar aí creio que agora em pé já inclusive já posição entendeu isso mesmo firminho firme como eu sempre falo estufa seu peitinho nada de ombro caído cabeça erguida olho no olho que o verdadeiro justo não baixa o olhar por nada nessa vida é sempre olho no olho não baixa o olhar porque ele é de Deus ele é cheio do Espírito Santo e ele não se curva diante de problemas nem diante do mal nem diante de nada eles sabem quem tem crido o Deus dele não não falha nunca o meu Deus o seu Deus o Todo-Poderoso ele é infalível ele não falha ele não ele é incapaz de falhar entendeu ele não falha nunca ele nunca falha ele nunca nos deixa ele nunca nos abandona ele nunca nos desampara ele está sempre presente para nos socorrer e nos abençoar levanta o teu espírito com muita coragem permaneça confiante dependente totalmente de Deus escondido nele continue se humilhando diante dele sempre nunca deixe o diabo colocar na sua cabeça que alguma coisa aconteceu porque tinha que acontecer porque você era bom isso e aquilo isso é loucura tudo vem de Deus e para ele tem que voltar então a honra vem dele e para ele tem que voltar a honra vem dele quem honra é Deus quem exalta é Deus e ele tem que continuar sendo honrado e engrandecido sempre e todos precisam lembrar sempre ser lembrados é Deus que você diminua que eu diminua desapareça vire um pozinho e Deus sempre cresça na nossa vida porque enquanto Deus estiver lá em cima enquanto você continua enquanto você colocar Deus lá em cima e exaltá-lo na sua vida e dar toda a honra a ele ele vai continuar te promovendo ele vai continuar te exaltando entendeu porque a glória de Deus a glória é para Deus a glória é toda do Senhor toda a honra e toda a glória é para ele nós somos instrumentos mordomos apenas administradores Deus nos usa como instrumentos e se não for para a gente honrá-lo ele vai dar para quem vai honrar entendeu lembre-se de uma coisa motivações e intenções para Deus faz toda a diferença não basta fazer certo tem que fazer certo com a motivação certa viu não esqueça disso mantenha-se humilde quebrantado com o coração altamente altamente sincero altamente sincero com uma fé sincera e sempre preste atenção primeiro nas intenções e motivações do teu coração tudo que você for fazer qualquer coisa uma coisa pequena que seja lembre-se que intenções e motivações tem toda a importância para Deus uma porta grandiosa está sendo aberta eis que abre uma porta como está aqui eis que coloquei diante de você uma porta aberta ele colocou diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar Deus é com você se crer e desejar quiser orar comigo prepara algo que queira que receba a oração eu volto já para nós orarmos russana o que que aconteceu já é resposta dos 52 dias é resposta dos 52 dias porque quando nós entramos na campanha dos meus projetos de 2015 isso estava no meu projeto aliás estava no projeto de 2014 só que Deus você começa a fazer projetos e você fala ah eu cansei de orar eu acho que está faltando orar em outro né outro sonho mas não o sonho que você deixa de orar Deus está com ele lá Deus não se esquece o que ela está dizendo é o seguinte olha que coisa bacana eu falei sobre isso outro dia agora então ela está dizendo o seguinte que ela já pediu isso em 2014 só que em 2014 certamente Deus começou a trabalhar ela reforçou o pedido em 2015 colocou no projeto de conquista para 2015 nós estamos em 2015 nós estamos em 2015 ela reforçou no propósito dos 52 dias nós estamos em 2015 nós estamos no propósito de restauração estamos intensificando por isso que eu não sei o que ela vai concluir aqui mas por isso que as vezes a pessoa pensa assim eu fiz uma campanha não fui respondida então acho que essa campanha eu fiz mas nada aconteceu aconteceu? aconteceu 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 desde a semana retrasada eu estou falando sobre isso cuidado para você não plantar e abandonar o plantio cuidado porque uma oração feita com fé a resposta é certa Deus começa a trabalhar para que isso se materialize na sua vida e é assim quando a gente vive por fé é exatamente assim não foi nessa vai ser nessa não foi nessa vai ser naquela Deus vai me responder eu vou buscar eu vou fazer como a viúva estou batendo a porta responde-me senhor julga minha causa julga minha causa responde-me e aí agora nos 52 dias o que aconteceu? então aconteceu tudo eu falei mas Deus é maravilhoso porque para ele é o tempo dele e o que ele quer te entregar mas dentro do teu sonho teu propósito vai ser cumprido ao pé da letra por que ao pé da letra? porque eu tenho um apartamento na praia e eu queria trocar desde 2014 ai Jesus eu quero trocar eu quero trocar de repente eu não queria mais lá eu queria aqui porque estava me dando prejuízo mas Deus quando você tem esse propósito no seu coração esse sonho era meu sonho então ele me deu agora em 2015 eu vendi e comprei lá porque ele falou assim para mim dentro do meu coração você não queria não é teu sonho aqui que você vai comprar eu comprei lá obedeci a Deus o que é importante é você obedecer a Deus se você está no propósito de repente você no meio do caminho você para eu vou fazer do meu jeito porque eu estou pedindo demais eu não mereço não você tem que ficar firme porque se você pedir o Deus é fiel nós não somos fiéis com Deus mas você tem que obedecer tem que ser fiel isso é importante eu continuei perseverando então em 15 dias ele fez o que? eu vendi o apartamento comprei outro que eu queria comprar aqui ou lá? não lá na praia? na praia era um sonho seu ter um apartamento na praia? é sonho meu eu mudei o foco ai eu falei não então é em Rio Preto porque né? não era lá lá eu consegui do jeito que eu queria do jeito que está no propósito letra por letra está aqui se quiser eu mostro tá? eu falei que está aqui para eu mostrar e troquei meu carro que está aqui ó no estacionamento do jeito que eu queria eu projetei um carro a cor do carro e o valor do carro ele era dois mil reais a mais eu falei ai Jesus e agora? não vai dar não vai dar ele falou não vai dar sim persevera persevera eu perseverei então ele chegou no preço que eu quis e que eu pude pagar então Deus não me deixou defasada o que é importante salientar você não fica nunca no prejuízo financeiro com Deus eu realizei meu sonho estou muito feliz porque esse carro eu projetava um outro carro ah eu quero trocar o meu carro que já era mais velho por uns dois anos mais novo não dava certo também estava no meu projeto 2014 falava mas Deus do céu esse carrinho velho mas nem dois anos a mais não posso trocar não porque eu tenho o melhor pra você realmente está aí novinho novinho cheira a borracha nova zero zero vai terminar os 52 dias abençoado amém nome de Jesus momento da oração ó Deus todo poderoso eu oro por cada vida que está comigo abençoo agora e peço que essa palavra meu Deus essas boas novas essa mensagem esteja levantando essa pessoa com mais força ainda edificando a fé dela e levando ela se aproximar ainda mais do Senhor e te agradar ainda mais abençoa lares e famílias todos que enviaram seus pedidos para oração responde cada pessoa onde houver um enfermo eu quero ordenar que o espírito de enfermidade do corpo da alma do espírito saiam agora em nome de Jesus toda opressão saia todo peso saia todo bloqueio seja tirado agora em nome de Jesus o teu sangue tem poder sobre cada vida eu peço cura libertação resposta uma mudança radical na vida de cada um em nome de Jesus eu consagro tudo o que foi colocado para receber oração agora e determino milagres soluções definições respostas no nome de Jesus eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores essas pessoas fiéis Senhor que tem me ajudado prospera grandemente mostra o seu poder e a sua força o seu cuidado esse ato de fé mostra a elas que o Senhor tem se agradado abençoando e favorecendo cada uma desperta mais semeadores porque quem planta acolhe se essa pessoa que tem estado comigo já tem sido tão abençoado pelo programa abençoada se tornar um semeador do programa mudança de vida hoje eu não tenho dúvida nenhuma que ela será muito abençoada porque são milhares que tem testemunhado Senhor que depois que passaram a semear no programa mudança de vida hoje nunca mais faltou dinheiro as portas foram abertas situações inusitadas passaram a acontecer na vida delas então que essa pessoa tenha fé para dar esse passo de fé semeando no programa mudança de vida hoje e passando a ser um semeador porque todo cristão deve ter palavra e eu creio que quando uma pessoa se compromete a ser um semeador do programa não é só do programa mudança de vida não eu creio que quando uma pessoa se compromete a semear na sua obra assume um compromisso de fazer algo deve cumprir até o fim então talvez alguém um dia se comprometeu e depois simplesmente esqueceu abandonou e não tem cumprido com a sua palavra que essa pessoa seja movida porque o justo tem palavra e o senhor tem nos ensinado a ser do sim sim do não não nós temos que ter palavra e creio que quando assumimos um compromisso nós temos que cumprir com ele até o fim e é assim que o senhor vai nos honrar e nos prosperar em tudo onde esse programa estiver chegando que vidas estejam sendo abençoadas de todas as maneiras muito obrigada por tudo meu Deus amém 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 graças a Deus amém o número do Descrevida é 0 operadora 11 32969449 Celso Garcia 777 no Braz é onde eu fico e onde vou estar domingo graças a Deus abrindo o jejum às nove da manutenção dos projetos de conquistas celebrando a Santa Ceia do Senhor e consagrando a todos os desimestas quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com ele se aproxime de Deus e claro ele vai se aproximar de você conte conosco do Ministério Mudança de Vida e se o Senhor Jesus não voltar eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida bom dia amém e se o Senhor Jesus é o Senhor Jesus não tornam E ainda não, ainda não, ainda não.